O golaço que o Everaldo do Bahia marcou deveria valer a classificação para o Bahia. O Bahia foi eliminado mesmo com esse golaço do Everaldo, mas isso aí eu acho que deveria entrar lá na FIFA, na CBF e falar Cara, depois de um gol desse não tem como eliminar o Bahia. Entra lá, cancela os pênaltis e dá a vitória para o Bahia e a classificação para o Bahia. Se liga atrás do gol, a curva que a bola fez. O goleirão do Grêmio, goleiraço, grande, quase chegou na bola. Mas não deu para ele. Enquanto a bola não chega no gol, clica aqui no mais para me seguir e acompanhar mais sobre o mundo do futebol. E se liga aí, o goleirão do Grêmio se esticou todo. Quase pegou, mas não deu. Que golaço, que obra de arte do Everaldo. Foi o gol mais bonito da Copa do Brasil até agora. Comenta aqui se tem outro gol da Copa do Brasil mais bonito que esse. Olha a quantidade de torcedores do Grêmio. Vendo esse golaço de camarote na área que é um pouco mais barata, na área mais cara, ali na área VIP. Golaço.